Neste fim de semana tem Enem digital. Quem não conseguiu fazer as provas escritas tem até hoje para pedir a reaplicação. Vamos falar com a repórter Gabriela Noronha, ela explica para a gente melhor isso. Gabi, quem pode pedir essa reaplicação? Bom dia! Olá Renata, bom dia a todos. Olha, os candidatos ao Enem 2020 que tiveram diagnóstico de Covid-19 ou participantes que foram prejudicados por problemas logísticos como salas lotadas podem pedir a reaplicação da prova até hoje. Também os participantes que tiveram outras doenças como coqueluche e influenza sarampo podem fazer essa solicitação. O pedido deve ser feito pela página do participante na internet. O link é enem.inep.gov.br barra participante. E no caso dos candidatos com Covid, para fazer essa solicitação deverá ser apresentado um documento legível para comprovar a doença. Os resultados saem no dia 12 de fevereiro e serão divulgados também na internet na página do participante. Para o Enem 2020 a reaplicação será em 23 e 24 de fevereiro. E como você falou Renata, é preciso prestar atenção porque neste final de semana tem o Enem Digital que é uma novidade desta edição. Volto com você no estúdio. Tá certo Gabi, obrigado pelas suas informações.